CBM Motors com Paulo Cruz Oferecimento Fenabrave MS Procure sempre sua concessionária Sinônimo de qualidade e garantia Bom dia, seja bem-vindo ao CBM Motors Nosso papo automotivo nas manhãs de sábado E que manhã de sábado frio? Fiozinho, aquela vontade de ficar em casa dormindo Mas estamos aqui com os nossos companheiros Para trazer essas novidades Desse maravilhoso mundo que se move sobre rodas A gente está em Campo Grande Eu acho que é aquela época que a gente brinca Tira casaco, coloca casaco Tira casaco, coloca casaco Você sai e está frio de manhã Daqui a pouco, 10 horas da manhã O sol sai e já esquenta de novo Então você tem que ficar atento E claro que a gente vai falar um pouquinho também Já vou anunciar aqui os nossos convidados Que o carro também Ele sofre também no frio A gente precisa ter alguns cuidados também Com o nosso automóvel Partida, bateria É uma época mais seca E geralmente as vezes as borrachas ressecam Então a gente vai falar um pouquinho Algumas dicas também Mas o nosso papo hoje é muito animado Muito animado A gente tem boas novidades Eu e o Gameiro viajamos aí Para Minas, né Gameiro? A gente foi lá conhecer As novidades que o Grupo FCA apresentou Para o Brasil E são boas novidades Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso Tem carro também chegando O modelo chegando hoje em Campo Grande A gente já falou dele O Peugeot 2008 Daqui a pouco a gente vai até passar na concessionária Para dar uma olhadinha nele E assim, a cereja do bolo, né? A azeitona da empada Está aqui com a gente Já cumprimentar aqui meu amigo Alexandre Fontura Bom dia, Alexandre, tudo bom? Bom dia, Valão E está aqui o seu filho, Nuan Né? Beleza, Nuan? Bom dia Então essas feras estão aqui Para a gente falar hoje Eu ganhei um presente Que foi um convite dessa dupla aqui Ainda mais o... Ainda tem o David Que é outro tripulante E a gente vai participar do Rally dos Sertões Então aquela aventura Né? Que com certeza Se você tem um pezinho ali na lama No 4x4 Você um dia já sonhou Em fazer uma aventura dessa E a gente vai estar junto E eu vou falar um pouquinho Dos preparativos que a gente está, né? Agora estamos vivenciando Aquela pré-prova Então se você gosta desse assunto Fica aqui ligado com a gente Porque tem coisa boa Vindo por aí Bia Magalhães e Valdir Aqui na produção Nos ajudando aqui Pessoal, a gente vai para o nosso giro de notícias A gente vai dar aquelas notícias da semana E aí vem aqui com nossos entrevistados Para falar de Rally dos Sertões Essa aqui é a maior prova De Rally da América Latina Bora lá, Valdir CBM Motors Giro de notícias Bom, vamos começar falando aqui De um, a gente vem acompanhando Essa avalanche, eu diria De lançamentos no segmento dos SUVs A gente tem aí muitos modelos chegando E os SUVs, eles se tornaram O queridinho A gente fala os queridinhos do mercado Todo mundo quer ter um SUV na garagem E também é legal que as montadoras Também querem ter um SUV Na sua No seu portfólio Então a gente tem visto realmente Muitos carros aí chegando Vamos falar de um último que chegou Porque a gente vai fazendo essa análise Viu, Alexandre? A gente vai ajudando também aqui O nosso ouvinte Que carro que eu compro? Para onde é que eu vou? Para onde que... Então a gente O mais novo SUV que chegou no mercado Foi o Volkswagen T-Cross E muita gente questionou Preço Que era um preço muito alto O carro que vem equipado Mas preço muito alto E a gente já percebe aí Que nesse primeiro momento Ele não está tendo vida Nada fácil no Brasil Ou seja, aquela expectativa Que a gente tinha O consumidor ele quer coisa boa Mas ele quer pagar um preço justo também Não que o carro não valha Ele é muito bem equipado E ele tem aí componentes Que você só encontra Em carros de outro segmento Mas ele tem ficado Acanhado nas vendas Ainda não decolou Como devia, né? O que você acha disso, Gameiro? Eu acho que é muito precoce, né? Porque eu acho o número bom Para 15 dias vender 1.184 carros 1.400 unidades, né? Na verdade 1.182 emplacamentos em 15 dias Eu acho o número bom Eu acho precoce Falar que a vida dele está difícil, hein, Paulo? Você acha que ainda está O carro ainda tem que mostrar que veio? Com certeza É uma novidade, né? E tudo que é novidade O pessoal fica mais acanhado Vai conhecer Espera um amigo comprar Para falar bem Espera sempre um conhecido, né? Comprar, testar Ou tomar na tarraqueta Ou falar muito bem E assim vai O mercado é assim Então eu acho que Falar que a vida está difícil Em 15 dias Eu estou achando É muito boa, viu? Bom, vamos ver, né? Mas é a minha opinião, né? A gente fala isso Com aqueles parâmetros de mercado, né? Os outros vendem demais também, né? É, então 4.000 unidades Pois é, o Renegade O Renegade Que está atualmente liderando Essa categoria Dos SUVs compactos Já tem uns seis meses, hein? De ficar na liderança aí Pois é Aí vem também Crescendo, né? Nissan Kicks O Creta Até o EcoSport Está na frente Do T-Cross Então vamos ver aí Realmente O que que vai rolar Na vida do T-Cross A gente já dirigiu o carro É muito bom Muito bacana Tem essa tecnologia De motores menores E mais eficientes Então isso Ele agrada bastante E é um carro econômico É um carro eficiente E falando em SUV da Volkswagen Tem Está vindo aí o Tarek Né? Que é um outro segmento de SUV Que vai brigar ali Meio com Um Jeep Compass Né? É E esse carro também Vai ser bem bacana É Está engatilhado aí É Deve vir também Com essa motorização Da Volkswagen É uma motorização Bem bacana É São os Os Esses motores TSI Né? Motores menores Turbo E eficientes Então vai ser bacana Vamos ver o que que O que que ele vai nos trazer Aí também Mais essa novidade Que está chegando Na Volkswagen E hoje também A gente falando ainda Do segmento dos SUVs Né? É Está sendo mostrado Em Campo Grande Né? Lá na Na concessionária da Peugeot Na Monet Peugeot O novo Peugeot 2008 Eu dirigi esse carro Na semana passada A gente já falou dele aqui E E a Peugeot Assim o que eu acho bacana É Não é só o carro É o que a Peugeot Está fazendo Novo conceito Né? De atendimento Novo conceito De trazer o consumidor Para dentro da Da concessionária Né? De que Assim Ela quer resgatar Está sendo ousada Né? O ousada A presidente da Peugeot Alexandre Nú Ela veio na Na TV E falou Olha assim Se você não gostar Do serviço Que foi feito aqui Você não paga Então é algo Algo Ousadíssimo Ousado Né? E aí eu conversei com ela Entrevistei a A Ana Tereza Que é uma fera Uma executiva Top Né? Que cuida hoje Não só da Peugeot Mas também da Citroën No Brasil Ela falou Até hoje Nós não tivemos reclamações Ninguém foi lá Bater Ah eu não gostei Quero meu dinheiro de volta Né? E a Peugeot Nessa onda Eles tem a maior Frota de carro reserva Do Brasil Mil carros Espalhados pelas concessionárias Então assim Se der problema Se o carro ficar parado Ele já te empresta um outro Então tudo isso Vai dando Vai dando confiança É Pro comprador Né? Ele fala Poxa Eu realmente Pode deixar o carro com segurança Na concessionária Que não vai ficar a pé Né? É Aquele lance de você falar Ah poxa Eu não É Não vou comprar um Peugeot Não vou comprar um Citroën As marcas francesas Aliás Eu queria uma opinião de vocês Né? É Marcas francesas O que você acha Alexandre Da marca Um Peugeot Renault e Citroën Eu Particularmente eu Gosto muito da Peugeot Né? E O Citroën também É uma marca muito especial A gente fez Nós percorremos Acho que em 2014 Né? Acho que foram 4 mil quilômetros Na Europa E saímos de Paris A Frankfurt Fizemos ida e volta E fomos no Citroën No começo a gente estava em 4 Eu tinha feito a reserva De um veículo maior E me passaram É aquela função Você chega lá Nunca tem o carro que você Me passaram um Citroën Eu falei Não vai caber Não cabe Toda a família E me surpreendeu muito Rodamos lá E assim Uma qualidade Assim Tudo muito perfeito Eu acho que São carros refinados Né? Sim Eu acho que o acabamento bacana Eu acho que as pessoas Elas precisam quebrar um pouco De alguns preconceitos Né? E isso é ruim Quando a gente fala De uma marca Que ela Não é só A venda do carro É geração de emprego Então tem muita gente Que fala assim Ah Essa marca não presta Tá? Mas por que que não presta? Ah desvaloriza muito Tá? Mas desvaloriza quanto? E a outra Que você acha que é boa Desvaloriza A mesma coisa Né? Então assim É importante a gente ter Esses parâmetros Para não ficar falando besteira Né? Porque senão E realmente Eu acho que nos últimos Quatro anos Essas marcas francesas Elas tem revolucionado Revolucionou em design O motor em si É aquele negócio Parece que o grupo PSA Que é a Citroën Peugeot Está usando tudo A mesma motorização Para todos os carros Aí fica aquele negócio Mas Peraí Mas você está usando Motor em todos os carros É porque o motor É muito de confiança E uma coisa Que eu acho assim Fundamental Você comentou agora É essa questão da pós-venda Eu como advogado É o transtorno Do consumidor É E a garantia desse carro E se eu ficar na mão Então essa pós-venda A revisão Isso é fundamental Dá muito trabalho Alexandre Para o advogado Bastante Bastante Porque o consumidor Hoje já sabe Dos seus direitos Também trabalha Com concessionária A gente sabe Que tem assim Aqueles que reclamam Com razão E aqueles que reclamam De barriga vazia Ou de barriga cheia Desculpa Tem uma galera Que é mais esperta Aquela coisa do ser Ser esperto é legal Mas ser espertalhão não Querer levar vantagem Aí não A gente vê muito isso Da pessoa que Ah eu vou tirar O carro deu um problema Quero um carro novo Parece que o cara Faz um propósito Ele vê que o carro Está com barulhinho Mas demora Sei lá Seis meses Para levar na concessionária Então poxa Peraí né meu amigo Está vendo que tem coisa errada Tem que ter essa dose Não tem Não tem muito E uma grande Um fator que Aumenta muito também As condições de uso E o que ele exige Ele tem um carro Um carro 4x2 Um carro de passeio E ele quer cruzar O Pantanal Aí chega aqui Olha o carro Não aguentou E aí o cara Quer ter razão Então assim Não é que a gente Está cegamente Defendendo O concessionário Montador Mas assim É legal que a gente Tenha sempre um equilíbrio A moeda tem dois lados Toda história tem duas versões Resumindo é assim É legal Pessoal então Está convidado hoje Para conhecer o novo Peugeot 2008 Na Monet Peugeot Bacana o carro Vai lá e se surpreenda E conheça também Esse método Da novo Da Peugeot A gente vai para o repórter CBN E já voltamos Com mais notícias Pessoal Voltando aqui Depois do nosso Repórter CBN Vamos falar Eu e o meu Fiel escudeiro aqui O meu Eu vou nem falar pupilo Que já dá mais pupilo Leandro Gameiro Leandro Gameiro Eu vi garotinho assim Trabalhava no Correio de Estado Não tinha nem pelo No dedão do pé É Ele ia lá Das rias Lá na redação Ficava bagunçando E agora está aí Falando sobre automóveis O Leandro Que é do Tabuleiros Você que não conhece O Tabuleiros Garage É um espaço Muito bacana Aqui em Campo Grande Não só para você Guardar aquele carro Que não cabe na sua garagem Por exemplo Você tem um antigo Você tem um Jeep O Alexandre Tem espaço lá Na chácara dele Tudo Mas imagina Você mora Num apartamento Você não tem onde Deixar carro Então o Tabuleiros Ele funciona assim Fala comigo Que a gente Não tem problema Só procura lá Tabuleiros Garage É um espaço Muito bacana Onde você pode fazer Manutenção do seu carro Então é bacana E eventos Hoje inclusive A gente tem um evento lá Um evento fechado Não é aberto É um evento lá Que a gente faz Uma vez por mês Do nosso grupo De carros antigos Então vai ser um evento Muito bacana Bem legal Bom Então como eu estava dizendo A gente teve na Fiat Lá na fábrica da Fiat Em Betim Que fábrica gigante Rapaz É um mundo A gente andava de ônibus Naquela fábrica E não chegava nunca Um negócio Uma estrutura absurda É uma das maiores fábricas Do grupo no mundo E o que é bacana A gente recebeu Tinha 144 jornalistas Do Brasil Que foram convidados Para ir para lá Para participar Do anúncio Estava toda a cúpula Da Fiat Lá O presidente mundial O presidente da América Latina Então muito bacana Para anunciar investimentos De 8,5 bilhões De reais Na produção De novos motores Uma nova fábrica De motores E também Novos modelos A Fiat Que já liderou O mercado brasileiro Por décadas Mais de 10 anos Décadas Mais de 10 anos E aí foi perdendo espaço A gente até fala A gente tinha o Uno Que era um pé de boi Um sucesso Que saiu de linha Entrou o Mobi Não teve o mesmo sucesso E a Fiat Foi perdendo A liderança de mercado O Palio Saiu de linha Foi ficando cansado No mercado ali no final E acabou saindo de linha Então acho que a Fiat Ela precisava mesmo Dar essa virada no jogo Eu acho que agora vai A gente viu Assistiu A Volkswagen Avançar Principalmente No quesito de motor Hoje a gente pega Motores menores Turbo E mais eficientes E a Fiat Foi ficando ali Um pouquinho Para trás E ela vem também Agora com essa nova Linha de motores Que vão equipar Seus carros Não só A gente fala Fiat Mas entenda-se Grupo FCA Tem motor Que vai para a Fiat Que vai ser compartilhado Com a Jeep Como acontece hoje A Fiat e Jeep Elas são marcas Irmãs E aqui no Brasil Elas funcionam muito bem E a Jeep Está navegando Uma A gente falou aqui O Renegade O Compass São os líderes Dos seus segmentos E essa coisa Do Jeep A gente vai falar De 4x4 É coisa do Jeep O espírito Estou no Jeep Então isso é bacana Leandro, o que você achou Do evento lá? Foi bem cansativo Foi uma maratona Foi eu e o Chico Mineiro Nossa senhora Saí daqui 6 da manhã Para chegar lá 1h30 da tarde Eu não entendi muito bem A logística Foi para Curitiba Curitiba, São Paulo São Paulo Belo Horizonte Aí mais duas horinhas De micro-ônibus Para chegar lá 1h30 sem almoço Tranquilaço E aí ficar 40 minutos Assistimos a apresentação Toda É uma honra Estar no meio dos presidentes Dos chefões Você fala Eu até me senti importante E aí Depois sai correndo Vai para o aeroporto de novo Vai para São Paulo Quase perde o voo Cheguei aqui Quase perdemos o voo Eu e o Mauro Salgado E aí chegamos aqui Era meia-noite e 40 já Então foi Foi realmente Eu e o Chico Mineiro O pessoal fala assim Depois esse jornalista Viaja pra caramba Vida mansa Se diverte É só viagem Só até o bacana Para decolar 6 horas Eu tive que acordar às 4 Mas aí né É O pessoal só vê as cachaças O tombo que a gente leva Ninguém olha Mas é muito bacana Esses anúncios Aí tem assim Algumas novidades Que estão sendo muito aguardadas Por exemplo Você tem aí Uma nova geração Do Renegade Que está pra chegar E o Renegade É assim Aquele carro Que você não vê Como é que vai mudar muito Mas tem uma nova geração Você tem também aí A nova Ram 1500 A Ram a gente tem a 2500 Também está pra chegar A gente viu no ano passado Um SUV no salão do automóvel Também está pra chegar Era um conceito Bonitaço Bonitão E a Fiat já não sei o que Vai fazer um conceito Que não é só um SUV da Toro Ele vai ter uma vida própria Né Esse já pra Acho que pro final do ano que vem E aí vários outros modelos Mais vestido no Fertback Né É Então vários outros modelos A Estrada Que é líder de venda também Ela vai Que ela é derivada do Palio O Palio saiu de linha Então agora ela vai ganhar A carinha do Mob Né Vamos ver se Se vai né Já vi uma projeção dela Achei até que ficou bem bacana Né Eu acho que Fica legal Então são muitas boas novidades Aí na Nesse mundo FCA Né E Pô Precisava realmente Principalmente com relação a motores Hoje a gente vê uma evolução muito grande Né De motores E a gente precisa As montadoras precisam Não ter nada E a gente como consumidor Precisa também estar de olho Né Porque a conta do combustível Ela pesa no final do mês Se você não tiver um Um carro ali que seja Bacana Né Que seja amigo aí do Do consumo Vai Vai pesar Né E falando em Consumo Essa semana também A Volkswagen já anunciou Né O início das vendas do Bolt O Bolt que é um carro elétrico Eu falei o que? Você falou Volkswagen Volkswagen? Tudo bem É que estava falando dos motores Volkswagen É É É o Chevrolet Chevrolet Volt 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 O Volt foi o que eu fui lá Em Estados Unidos Testar já há um tempo Aí do Volt Gerou o Bolt Né Então é bacana É um carro É caro Né Pena que no Brasil Carro elétrico Tem incentivo E setenta e cinco mil reais Né Um carro aí que tem um pouco mais de Bom Segundo estimativas aí Ele pode rodar Com a sua carga plena Mais de trezentos e oitenta quilômetros Né Mas mesmo assim É É complicado Né No Brasil É complicado O ponto de abastecimento Onde você vai carregar carro Mas enfim Já está anunciado Ele está chegando É Tem aí vários modos de carga Tem uma carga rápida E tal E é legal Hoje que a gente já tem no Brasil É o BMW 3 Que aí é caro pra caramba Né Aí tem o Jaque O IEV 40 Renault Zoe Nissan Leaf São aí A 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 Que Integram esse Hall De De carros elétricos Aí tem os híbridos Né Também tem novidade A Toyota apresentou O RAV4 Lá em Buenos Aires Nosso amigo João Fusquini Esteve por lá E já nos falou Gostou muito do carro Um test drive bem curtinho Né Os caras Os caras não andaram nem 3 quilômetros Aquela correria de sempre O cara levar alguém pra Argentina Pra andar 3 quilômetros O test drive teve 3 quilômetros É uma coisa meio Curto Curto Mas enfim Né Então o pessoal Mas assim O que ele falou Que é um carro muito bonito Muito bem acabado Mas continua com aquela central multimídia Da Toyota Que é um pouco complicada Por mais que ela cresceu A central multimídia Continua lerda Continua dando uns bug ali Que é complicado Que ainda cisma em manter isso Mas eu gostei dos valores Da RAV4 Eu achei que ela ia vir mais salgada Pois é Aqui ó 179.990 Versão top Eu achei legal hein Esse valor É bom Não que seja barato Não que seja barato Mas Por ser o top SUV E sai com hambúrguer de troco E hambúrguer baratinho Eu ia falar não mais hein É Você tem uns 10 anos mesmo Pra comer um hambúrguer baratinho 10 anos você vai comer aquele Aquele podrão né Que a gente chama né Brincadeira né Ó e essa semana também Você deve ter visto aí Não sei se vocês viram Um vídeo que viralizou Na internet Um cara que vai dar um tranco no carro Ele macaqueia o carro Sobe o carro no macaco Enrola uma corda e puxa Vocês viram isso ou não? Não Um vídeo interessante até né Eu vi Então o cara vai lá e E amarra uma corda Trabalhão né E dá um trabalhão Mas é Eu tô no meio do mato sozinho Como é que eu vou fazer Pra dar um tranco no carro? Olha a ideia dele Fez um vídeo Ele levantou a frente do carro Né Aí ele enrola uma corda no pneu Liga a chave Deixa o carro em quarta Uma fieira né Puxa Uma fieira de pião sabe Puxa No vídeo o cara dá uma puxadinha E o negócio pega Né Maravilha Acho que ele tentou umas 8 Não Aí eu recebi de uns 10 grupos aí De De whatsapp Todo mundo Olha aí Paulo Cruz Isso é legal Você tem que divulgar isso Eu falei Beleza Eu falei Vamos ver se funciona Eu tenho que repetir esse teste Aí antes que eu fizesse isso Eu ia convidar os amigos pra fazer Eu não ia ficar puxando aquela corda O nosso parceiro lá do 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 alto papo Né O pessoal O Sérgio Melo Ele fez o teste Aí eu falei Pô legal Eu vou pegar o teste dele como base Rapaz Ele amarrou aquela corda E puxou aquele pneu E puxou o pneu E puxava E puxava E o carro não pega Não pega Então mais uma das lendas E ele alertou Né Porque assim É uma situação Eu acho perigosa Alguns vídeos na internet Pô o carro tá Num macaco É Você puxa Aquele carro pode cair no chão Você pode se machucar Tem que puxar aquela corda com força Que o pneu não fica Solto Ainda mais que vai estar engatado Né Por mais que é uma marcha mais leve Então assim ó Aquela coisa Não tentem fazer isso em casa Né Porque realmente Ficou Então fica aí Aquela Mito ou verdade É mito É mais um mito da internet Então não rola você amarrar O pneu do seu carro Não tem jeito Não vai funcionar Não vai funcionar Mesmo Pessoal Agora vamos Até soltar a caneta aqui Porque vamos entrar agora Na parte agradável do programa Na parte boa Notícia legal né Mas assim Aquela coisa mais burocrática Que a gente vai dando As informações Pra deixar você Que tá nos assistindo Você que tá nos ouvindo Você que tá nos vendo aí Pelo Facebook também É um privilégio Tê-los aqui com a gente Né Mas a gente vai falar agora De uma De um assunto muito bacana É E eu tive Eu vou falar Eu ganhei um presente Desses dois amigos Que estão aqui Eu falei Tá faltando o Davi ainda Da família Fontoura É Que é o convite Pra participar De uma das provas Que é uma das provas Mais bacanas Eu vou te falar Do mundo Né Porque é um dos maiores É o maior Rally Da América Latina E um dos maiores Do mundo Né É o agora Rally Sertões Não é Rally dos Sertões Agora é só Sertões Né E essa dupla aqui Que tá aqui Vamos falar com eles Vamos falar com eles hoje É É realmente Vai ser um momento Muito especial Eu já quero A gente vai Estava conversando A CBN vai ser Nossa parceira Nesse Nesse projeto Né E a gente vai estar Falando com vocês Inclusive durante a prova Eu vou fazer boletins E a gente vai estar Conversando Né Você vai nos acompanhar Diariamente Aqui Pela Pela CBN Nessa nossa andança Mas Alexandre Primeira coisa Né Assim Aquela coisa Como é que surgiu Essa ideia De Pô Eu vou para o Rally dos Sertões Onde surgiu Essa ideia Na sua cabeça Surgiu Há muito tempo A semente Foi lançada Quando o Davi E o Noan Antes de aprender A andar de bicicleta Eles aprenderam A andar de quadriciclo Aí não teve mais volta Coisa de família Então Coisa de família Aí não teve mais volta Aí 2014 O Davi Falando do Rally dos Sertões Rally dos Sertões E aí Fomos construindo Essa ideia E quando O Rally dos Sertões Chegou em Bonito Né Em 2017 Eu Nós em família Nós decidimos Que 2019 Iríamos participar E Tem sido essa Construção E Não teria como Participar do Sertões Se você não fosse com a gente Né Paulo Não Eu só Eu estou pegando uma carona Ali Pô Mas eu estou feliz Pra caramba A gente está Você já começa a viajar Antes A gente já está viajando Então isso é muito bacana Agora você falou Um detalhe interessante Alexandre Que eu acho que é O que a gente precisa Enfatizar Hoje a gente vê Um distanciamento De pais Que simplesmente Largam um celular Um tablet Ou deixa O filho Não tem essa sintonia Eu achei muito legal A gente conversando Você falou que é um Projeto seu também De estar junto Com seus filhos Isso é um momento único Com certeza Para quem gosta Do mundo off-road E estar com Com os filhos É muito legal Via de regra Onde a gente vai Não tem sinal de internet E quando você vai fazer Um trecho Que seja aqui No nosso estado Que é espetacular Para isso Às vezes você faz Um trecho de 100 quilômetros No Pantanal Você demora Oito horas Para percorrer Então é oito horas Você está dentro Do carro com o filho Trocando Aprendendo O filho Ali começa a saber Desde Como é que põe água No reservatório Trocar um pneu Então os meus meninos Com 13 anos Já tinham uma noção Bem redonda Do básico Da manutenção De um carro E nessa função A gente foi caminhando junto E não tem celular Não tem tablet E ali você sabe Dos detalhes Cinco horas Dentro de um mesmo carro Você consegue saber Cinco meses Da vida do seu filho É o momento De apertar Aquele negócio Começa sorrindo Briga Sorri de novo Briga de novo Sorri de novo E assim vai Você está lá No meio do Pantaná E aí Ah pai Chama o que O helicóptero Não meu filho Fica aí mesmo Vai ficar emburradinho Aí mesmo E o que é legal A gente está falando De uma situação De um rali A gente vai falar Que isso tudo É uma prova É um veículo caro É uma prova diferente Mas a gente sempre comenta Você não precisa Disso tudo Para estar com a sua família Estar com o seu filho Jogar uma bola O conversar O deixar o celular De lado Você está falando Desse negócio de celular Esses dias Ó o Juco Igarapé Está aqui com a gente Abraço Juco Abraço Juco Carlos Alberto Né O Márcio Martins Todo mundo está aqui com a gente Obrigado aí pela Pela sua audiência aqui Pelo Facebook também E aí a gente vai falar Daqui a pouco Do Bonito na Trilha também Que a gente daqui a pouco Está lá Então eu estava assistindo Um filme E aí eu vi Foi muito bacana Chamar a Mula Com o Clint Eastwood Ele é um Eu não vou contar o filme Não vou dar um Vou dar um spoiler Daqui não O filme é bacana A Mula E o cara assim Ele para um determinado Momento na estrada E um carro com o pneu furado Com a família O cara procurando Sinal de celular Aí o cara O que você está fazendo aí Eu estou procurando um vídeo Para me ensinar A trocar o pneu Olha que coisa doida De repente a gente vai chegar A coisa básica Agora Alexandre A gente falou de De Rally O Rally É uma vocação Acho que do nosso estado A gente estava falando aqui Daqui a pouco Que dia que é O Certinho Bonito na Trilha Você lembra? De 13 a 16 de junho Junho é uma das provas Já maiores provas Off road A oitava edição A oitava edição do Brasil A gente sempre vai estar lá E é muito bacana Você começa a trazer Pessoas de fora Para o nosso estado Isso é muito bom Mas assim Preparar uma pica É um Preparar um carro Para uma aventura Dessa como a gente vai É um negócio diferente Primeira coisa Por que você escolheu A Mitsubishi L200? Você tem várias opções De picape E você acabou Optando pela L200 Por que você chegou a essa? Bom A marca A gente tem um conhecimento Prático da marca Nós Temos Há alguns anos Que a gente anda De Mitsubishi Já participamos Como se diz O Bonito na trilha Nós colocamos Uma Pajero Full Já por 3 edições No Bonito na trilha Que é uma Uma mãezona Uma Uma camonetona grande Que não ficou em lugar nenhum E a gente foi construindo Foi conhecendo cada vez mais A marca E dentro de um contexto geral Analisando estabilidade Suspensão Torque Tração A Mitsubishi L200 A Neutriton Ela Na prática Ela é casca grossa Ela atende realmente E a intenção é justamente essa Esse veículo Que você compra Na concessionária Ele te leva Ele te leva A desbravar Aqui o nosso estado Um pouco Fazer muita alteração Não Ele já vem Bem redondo Ele vem bem redondo A Mitsubishi Ela tem Acertou Acho que acertou Legal com essa linha De picape Que realmente É uma picape Bem Bem robusta A gente já vai Vamos dar uma faturada A gente já volta Falando mais da picape Eu quero ver Falar com o Nuan também Como é que essa A sua sensação De estar embarcando Nessa viagem também A gente já volta Bom Vamos voltar aqui A falar dessa Dessa competição Que já está Eu já estou pilhado Já com isso Ô Nuan Pô E aí A tua expectativa Você está com quantos anos? Estou com 20 anos E a expectativa É Sangue nos olhos É a melhor de todas Poder participar De um rally Que quer se tornar O maior do mundo Com 20 anos de idade Na cara É uma realização De um sonho É E o pilote Também tem que ser legal Né Tem que ser Isso daí A gente vem conversando Bastante disso Que é uma coisa Que tem que ser perfeita Porque não aceita erros É A gente está falando Antes de começar A caminhonete Na estrada de chão Com pneu grande Com um monte de tralha em cima Botar uma barraca Por exemplo Em cima Ela já muda O centro de gravidade Já é outro carro Né E numa quicada Que ela dá Numa curva Numa costeleta Nessa costela de vaca Numa estrada de chão Então tem que ser bacana E aí por isso Vai ser feita uma precursora Né Alexandre Qual que é a preparação? Bom A gente está Estamos planejando Para ir Para o final de junho Começo de julho A gente dá um pulinho Ali no labileque Né Conhecer Esse trecho Que é bastante Delicado Que vai Dependendo da Se estiver cheio Ou seco Ele vai expressar Se estiver seco Vai expressar muito Um pedaço de jalapão É provável que esteja seco Né É Enquanto da época do ano É E vai Vai lembrar um pouquinho Do que é o jalapão Né E a gente fazer essa Essa tomada Para ver Percorrer em torno de Quatrocentos a quinhentos Quilômetros Ida e volta E É uma preparação Né E com a caminhonete E ajustando também Né Tudo aquilo que a gente Já está fazendo nela E para que ela vá Bem redonda Para os sertões É ajustar a caminhonete E a tripulação Né Exatamente Está todo mundo bem afinado Ali para Agora vamos falar um pouquinho Das categorias Né Só para o pessoal entender Mandar aqui um WhatsApp Para mim Se a gente vai fazer O A gente não vai correr Né Nuan Explica aí você que está por dentro Das categorias do 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 A gente vai fazer O trecho chamado Que é o Expedições dos Sertões Que é Que você acompanha o O Rally Por si Ah E E Expedições Esse ano Esse ano como é o novo Rally dos Sertões Ele foi dividido Ele foi dividido entre as motos África Expedições Turismo E a aventura Que é a que a gente vai A gente vai fazer Já é um pouquinho mais hot A aventura É igual O meu amigo Que é o coordenador Do Do Expedições Que é o Renato Perotti Que falou que ia estar assistindo Hoje a gente aí Mandar um abraço para ele É É um É É É pauleira É pauleira Dormir no meio do nada É Os pilotos vão dormir Numa cidade A gente vai passar Essa cidade Para conseguir acompanhar eles Porque no A velocidade Que os pilotos Andam Não tem como As expedições Andarem Porque a gente anda Num comboio de 13 a 14 caminhonetes Acompanhando os Sertões A gente fica Em pontos estratégicos Para Sempre dando Uma força ali Dá um apoio A gente É um apoio Do De quem está Correndo Sertões E a gente percorre Todo Todo Percurso Que eles vão Percorrer A gente está Percorrendo junto E a nossa equipe É a única Pantaneira Sim Pantaneiros Nos Sertões É Olha que legal E assim O Alexandre Tem também O aspecto Social do Rally Como é que funciona isso Então É Por onde passa Os Sertões Tem o compromisso De deixar um legado Essa é a fala De toda a direção Dos Sertões E Realmente levar O apoio Apoio Na Na Parte Odontológica Médica Social Também É Os Sertões Tinha uma carreta Já que fazia isso Esse ano Vão ser duas carretas Cuidando disso Né É Por onde o Sertões Passa Ele só deixa Melhor Do que estava E ele E ele atinge lugares Onde dificilmente Se chega Nae Pelo que a gente está falando A gente já comentou aqui E realmente a gente vai explorar Lugares Hoje é uma nova A gente falou Aquela brincadeira Sobre nova direção Né Então O Rally Ele mudou Da O comando Da 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 prova E a gente estava Também falando aqui Nos bastidores Ele está na 27ª Na sua 30ª edição Daqui a 3 anos Ele A pretensão é que seja O maior rally do mundo Exatamente Vai cruzar o Brasil De norte a sul Né E realmente vai ser É Eu acho que essa Essa nova equipe Ela deu uma outra pegada Né Já na divulgação Você já percebe Nos detalhes Né Então eu acho que já Realmente a gente vai fazer Uma 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 prova Diferenciada Né Agora você estava falando Né Assim Tem uns lances Pitorescos também Né Vai ter Vezes que a gente vai ter que levar Não falou em dormir barraca Mas vão ter que Essa expedição Você vai ter que cozinhar também Também Né Toda uma Uma integração diferente Né É uma coisa Não é só Andar no carro Você vai ter que fazer Algumas É a prova da prova Né Isso é bacana Né Porque pô E a gente O que o Alexandre estava falando A gente vai levar um pouco Da culinária Pantaneira Também Né Não adianta a equipe chamar Pantaneiros nos sertões Mas como Como o galego fala aí Que Vai colocar o que na caminhonete Não Tem algumas caminhonetes Que colocam só uma Só uma questão estética Não Não vai funcionar Né Aqui o que tem O que a gente vai colocar Na caminhonete É pra usar E os pantaneiros Vão levar o carreteiro Vão levar a paçoca de carne seca Tereré 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 E incutir a marca Eu acho assim É uma oportunidade Que a gente vai estar Como sai de Campo Grande Eu acho que a gente já vai ter Todo um Né Um negócio diferente Né Pô Os caras são lá Das cidades que saiu Né Isso é muito bacana E assim O que eu achei bacana também Além disso Né É essa oportunidade Que Pô Além da nossa categoria Ainda tem uma que é só de passeio Né Pra quem quer realmente passear E talvez o carro não precise Ser tão Preparado Né E são tudo São tudo grupos limitados Né Não é uma Não abre pra todo mundo Né Não São grupos bem limitados E essa E essa E essa do passeio É em questão de A pessoa dorme no hotel É mais turística Porque você vai parar nos pontos mais bonitos Pra tirar foto Não é mais a Não é a pauleira Que é a Expedições Que é a Expedições Aventura Você tá indo em virtude Pra Pra conhecer o Rally Tá dentro do Rally dos Sertões Conhecer Por dentro Vê Porque querendo ou não Ter o sofrimento ali De O desgaste De você tá Correndo Você É Quando a gente acompanhou a chegada aqui Do Rally dos Sertões Em Bonito A gente viu Chegou Tinha piloto Não aguentava mais Ficar dentro do carro Porque é um dia inteiro Você Pilotando ali Dentro do carro É você e o carro E seja o que Deus quiser É cansativo Bom pessoal O que a gente vai fazer A gente vai voltar aqui Agora como eu falei Como a CBN Ela é nossa parceira A gente vai contar Pô Fizemos uma preparação Então vai ser muito legal A gente tá Tá contando essa aventura Pra vocês Queria agradecer muito Aqui A presença do Alexandre Do Nuan Do Gameiro Agradecer a Mitsubishi HC Que é a nossa parceira Também nessa viagem E vários outros parceiros Que estão se agregando Conosco Venha junto com a gente Você que sentiu vontade Você que é empresário Que quer levar também O seu nome junto Nessa expedição A oportunidade é essa Tá bom Nos procure aqui na rádio Tudo Você vai Com certeza Sua marca vai explodir Junto com a gente No Brasil Alexandre Obrigado por sua presença Aqui em sua companhia Obrigado Paulão Um prazer sempre estar com você Uma referência pra gente Valeu Nuan Obrigado Bora acelerar hein Gurizão Vamos com tudo A gente tem que trazer o Davi Aqui que é o caçulinha Da tripulação Vamos com tudo Show de bola E obrigado Gameiro Mais uma vez Valeu galera Daqui a pouco a gente Bom final de semana A gente tem aí Outros eventos ainda hoje O dia tá só começando Né Beleza gente Obrigado Tá Forte abraço CPN Motors Com Paulo Cruz Oferecimento Fenabrave MS Procure sempre Sua concessionária Sinônimo de qualidade E garantia